Após a não realização da audiência pública da Couto Magalhães em Santa Rita do Araguaia por conta de um aliminar, uma nova data, 18 de novembro, foi marcada para que ela possa acontecer. O prefeito municipal fala da importância da audiência e já convida a população para participar. Naquele dia que tivemos a audiência aqui, teve aquele problema da aliminar e foi derrubada, foi caçada às 22 horas. E nós encerramos a nossa audiência naquele dia, às 21h30, foi o que o promotor achou melhor, porque já estava muito adiantado a hora e não iria ter a participação popular. E a audiência pública, como o nome mesmo diz, é pública, é para o povo. Nós precisamos de você nessa próxima audiência, agora, dia 18 de novembro, às 19h também, no mesmo local aqui no ginásio. E, porque é muito importante, temos todos vocês que puderem vir, venham, compareçam, para ouvir, para fazer perguntas que vocês acharem que é necessário. Porque o Ministério Público já está por trás, a Prefeitura estará lá presente, lógico. Estaremos ali dando todo o apoio, tudo o que o povo precisa saber, nós estaremos ali. O pessoal do Ibama está presente, o pessoal da firma que ganhou, vai estar todo mundo para esclarecimentos que a população necessita. Aquele dia mesmo, agora, terça-feira, eu estive, voltando de Goiânia, eu passei lá no Ministério Público Federal, lá em Rio Verde, estive com a doutora Sabrina, e ela me explicou ainda o porquê disso tudo. É que o problema maior foi que o Iarrima, que está na internet, estava faltando algumas páginas. Então, ela não tinha completo a relação. E o único órgão que pode mover alguma ação que estiver contra o Ibama é o Ministério Público Federal. Então, por isso que ela exigiu que a presença do Ministério Público Federal aqui no dia da nossa audiência. E isso vai estar confirmado, que eu já estive com ela, ela virá aqui dia 18, e os outros promotores também. E quero convidar a população toda de Santa Rita, de Alto Araguaia, de toda a redondeza que estiver nos assistindo, que compareça dia 18 de novembro às 19 horas no ginásio aqui em frente à Prefeitura.